Lírica não é flow, e querem os dois pro show O que mais importa não importa mais Essas Maria Mike tão gritando roo Lírica não é flow, e querem os dois pra show O que mais importa não importa mais Essas Maria Mike tão gritando roo Lírica não é flow Então, chave forte, saca aqui A batalha vai começar Aê, presta atenção que nós aqui vai improvisar Aê, tá tranquilão, então já começa Tá panguando no cristal Já que todo mundo tá olhando, vou te matar Cê vai matando, cê não vai nem é matando Tá ligado na batalha, eu tô Thanos Tô eu te matando, cê sabe né meu mano Aqui tô te matando, tô que Thanos Te ganhar tá nos planos Cê tá ligado, só que eu chego nessa trilha Cê é o Thanos, é povarde Porque cê matou sua própria filha Mas eu tenho minha esperança É fácil meu parceiro, cê mata os outros pra cumprir suas ganâncias Ah, eu me concentro Matei a minha filha Cê vai matar sua filha quando sair daí de dentro Aê, cê tá grávida De vinte meses, ah não Cê é um dos meus fregueses É, mas tá tranquilo meu parceiro Fregueses, seu vacilão Falei quantas vezes pra mim cê já perdeu o São João Então se liga só meu parceiro Sem caô Cê é um bosta, é fraquinho Ainda quer se achar um superior Tá bom, cê quer explanar a coisa Então vamo lá Agora o seu pessoal cê sabe né meu mano Eu vou matar Eu vou explanar na batalha Eu não me iludo Aê, é o Nukleaf sabe porra Ah não, nem é do grupo Nem é do grupo As ideias sem caô chegado Cê quer explanar no último Cê é o último que foi chamado Então cala sua boca Pra moral sem caô Pra entrar no grupo ele falou Caralho, por que cês não me chamou? Mentira do caralho Mentira do caralho Eu sei que cê não vem desvalorizar o trabalho Foi sim, tá ligado? Agora eu tô matando Cheguei por último E eu sou o único que tá se destacando Cê é o único que tá se descartando Pode crer Até porque isso daí meu trutão É só pra você Mas tá ligado meu parceiro Na moral cê se aposenta Se cê tá se sacrificando Mostra pra você quem lamenta Quem lamenta sim Sem brincadeira Tá pra mim Porque o rap é trap Você é só pastel na feira Aê Essa é a diferença que é pra mim Você não é ginástica Porque tu é gordinho Tu é pastel Que gordinho Só manda essas rimas repetidas Por isso que cê acha bem Nessa batida Se rap fosse a aparência Meu parceiro Num pole Cê sabe Se fosse a aparência O Temer tava no controle O Temer não tá no controle Tô descontrolado Mandando no improvisado Informando os cara Que é formado Desinformando os que tão Desinformado Informando os menor Que acha que é os criados Informando o menor O que é o que é o que é o que é o atual Vamos lá, grita com vontade aí pra um só Quem gostou mais das rimas do Nilkin Arf faz barulho Quem gostou mais das rimas do Catatá faz barulho Uma mão pra quem gostou das rimas do Nilkin Arf Uma mão pra quem gostou das rimas do Catatá Catatá passou aí, certo?